Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje vou-vos mostrar uma maquilhagem muito fácil de fazer para estes dias de verão e como podem ver eu cortei o cabelo. Portanto eu espero muito que gostem e vamos lá começar. Eu vou aplicar este protetor solar com cor da Vichy, ele tem fator de 50, eu sempre fator de 50, seja verão ou inverno, e ele dá um acabamento muito bonito e natural à pele, portanto isto é ideal para estes dias quentes em que nós não queremos utilizar muita maquilhagem. Para cobrir olheiras ou qualquer vermelhidão ou manjas, eu utilizo o Criolan, o Derma Camel da camuflagem na cor D62. Para os olhos eu vou utilizar um bocadinho do bronzer da Too Faced, que é o Chocolate Soleil, e isto vai fazer com que os nossos olhos pareçam mais quentes e vai dar um ar bastante natural. Para um bocadinho mais de dimensão eu vou utilizar este iluminador da Pure, que é na cor Afterglow e ele é muito bonito. e eu aplico apenas no meio da pálpebra e no canto interno dos olhos. Para a máscara eu vou utilizar a Roller Lash da Benefit e vou apenas aplicar uma camada nas pestanas superiores. por baixo e pra chegaram até três sete 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 setes letais. Bem, olheira, vai um bom trabalho do rosto de hiệnais? Meme, keba que pra chegar nesseขãoете! Um bom trabalho do domingo de qualquer um borde, que é o processo melhor queigou! Para as sobrancelhas e como todo este look é bastante natural, eu vou utilizar o Grow Drama da Maybelline na cor Dark Brown. E isto vai dar assim só um bocadinho de definição, mas nada muito desesperado. Para bronzers vou utilizar novamente o da Too Faced, o Chocolate Soleil na cor Medium Deep. E este bronzer dá um aspecto muito bonito ao nosso rosto, muito quente, como se tivéssemos sido uma espelha de cima, uma praia paradisíaca. Eu gosto muito deste bronzer. Para blush eu vou aplicar o Bourjois Aqua Blush na cor Pink Twice. E este blush, vocês já me ouviram falar muitas vezes, ele é bastante fresco e natural e muito fácil de aplicar. E também pode ser aplicado como batom. Vou aplicar um bocadinho do iluminador da Pure, que eu usei no canto interno dos olhos. E vou aplicar na cana do nariz e no osso das maçãs do rosto. Eu aplico também um bocadinho do iluminador no arco do cupido, para dar mais definição aos lábios. E vocês podem aplicar qualquer cor de batom com este look. Eu escolhi o Charlotte Silvery na cor Red 1975 e é um laranja mesmo. Bam! In your face. Eu gosto muito, muito deste batom. Ele é matte, mas é muito hidratante. E este é o look final, muito fresco, muito fácil de fazer. Em menos de 5 minutos vocês fazem isto. Eu espero que me tenham gostado e vemos-nos na próxima terça-feira. Beijinhos! Beijinhos!